Amália Quando ouço alguém gritar, Amália, canta-me o fado, Amália, veste a palavra em seu nome, Amália, tu tens na vida que amar, São ordens do Senhor, Amália, sem amor, não liga, tens de gostar, e como até morrer, Amália, padecer, Amália, chora, canta-me o fado, Amália, Amália, disse-me alguém com ternura, Amália, da mais bonita maneira, e eu toda a coração julguei ouvir então, Amália, pela vez primeira, Amália, Andas agora procura, Amália, daquele amor mas sem fé, Alguém já me tirou, Alguém o encontrou, na lua, com a outra opé, E a quem lhe fala em mim, já só responde sim, Amália, não sei quem é E a quem lhe fala em mim, já só responde sim, Amália, não sei quem é E a quem lhe fala em mim, já responde sim, Amália, amália, não sei quem é E a quem lhe fala em mim, já só responde sim, Amália, não sei quem é